Estamos bem próximos do lançamento de Dragons Dogma 2 e nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês todos os chefes, né, monstros e inimigos que a gente tem dentro do jogo, pelo menos os que foram confirmados até agora. Pode ser que a gente tenha algumas adições a mais além desses, alguns inimigos novos, alguns inimigos que retornam do primeiro jogo, que vão estar presentes aqui nos Dragons Dogma pra vocês verem a variedade e o quão interessante é o design de alguns deles, né. Então, antes de começar o vídeo, já deixa aquele likezão, se inscreve aí no canal, clica aí na descrição pra você participar, pra concorrer aquele Play 5 e clica aí na descrição também pra você garantir o seu Dragons Dogma na pré-venda, com bastante desconto lá pela Steam, comprando pela nuvem, tá. Então venham comigo aqui pra este vídeo, meus queridos. Um inimigo bem simples, que eu acredito que deve ser até comumente fácil de encontrar, são inimigos humanos, que são os bandidos, né, que são humanos que vão te atacar e esses humanos podem ter de vários tipos. né, tem milia, tem arqueiros, né, mas eles apenas se espelham ali como se fossem humanos normais, como se fosse um NPC lutando com você e você pode ter grupos, né, existem grupos de monstros e monstros que atacam sozinho. Nesse caso aqui, os bandidos, eles vão atacar sempre em grupo, ou quase sempre, talvez em grupo, né, e você vai ter que lidar com eles. Um outro inimigo que vai aparecer aí, são os Draconianos, que são basicamente da família dos Dragões, né, você vai lutar com, eles cospem fogo e possuem, uma inteligência, né, então a gente consegue utilizar bastante magia e eles tendem a ser inimigos bem desafiadores aí, como no primeiro jogo, né, e a gente deve utilizá-los, esses Draconianos, pra poder inclusive forjar a nossa arma pro nível acima do 3, né, que, assim como a gente tem a forja no primeiro, a gente vai ter a forja no segundo jogo, isso já foi confirmado, Então, eles serão inimigos feitos pra gente construir aquelas armaduras, aquelas armíticas ali brabas, né, com base nesses inimigos. Temos aí os Dullahan, o Dullahan é um cavaleiro, né, cheio de cobertos, cheio de chamas púrpuras, e ele ataca ali com a sua cabeça, né, tipo, ele utiliza a própria cabeça pra poder atacar. Ele utiliza espada também, né, ele tem uma espada curva ali, e ele tende a ser um inimigo que aparenta ser bem desafiador, e é o que aparenta também, ele aparece apenas durante a noite aí. Temos o Talos, né, que é um gigantão que apareceu nos teasers aí de Dragon's Dogma pra gente, é um luno gigante de bronze, considerado lendário, e ele surge do mar, ele vem do mar, e anda ali sobre vales, né, e você precisa, né, atacar os pontos fracos dele, tem tipo uns negócios que perfuram o corpo dele, e você precisa subir nele, ou atacar de longe, dependendo da sua classe, eu acho que é o maior inimigo que a gente vai ter no jogo, pelo menos até então sendo mostrado aí pra nós. Temos o Mago Morto Vivo, tá, que é uma espécie de sacerdote aí, que foi tomado pelo rancor, e ele acabou virando um monstrão, né, então ele fica escondido na escuridão, então deve aparecer aí de noite, né, ou em alguns locais específicos, e ele tem bastante poder mágico, então é um bicho que ataca com muita magia, e pode ser um desafio bem à parte aí pros jogadores, né. Temos os Abatedores, os Abatedores, aí eles são um tipo de Goblin, tá, só que eles portam armas e até armaduras, e eles atacam também, né, em grupos aí, então eles atacam às vezes por cima, eles fazem emboscadas com o jogador, então tem que tomar muito cuidado, você pode ser surpreendido por esses Abatedores aí brabos, né. Temos os Minotauros, que são inimigos grandes aí, né, semi-grandes e bem brutais, e eles atacam ali dando cabeçada mesmo em você, né, e ele também tem um Machadão de Batalha, então além de ter os Chifres, né, que ele vai atacar você, ele também vai atacar com o Machadinho, corre que o touro tá bolado, e vai pegar e dependendo, né, vai te mandar de arrasta pra cima. Temos o clássico Ciclope aí, que eu acho que foi um dos que mais apareceu como chefe, pelo menos aí nos teasers, né, ele tem um ponto fraco ali até no olho, você pode escalar e acertar o olho dele, mas você pode atacar ele, né, por debaixo, mas se você for parar pra notar, esses Ciclopes, eles possuem tipo umas placas formadas por armaduras e escudos, que ele coloca na perna, que seria o ponto fraco dele, né, então você tem que tentar traçar uma estratégia pra você lutar melhor contra os Ciclopes aí, né, conseguir dar o máximo de dano possível, que você conseguir, que deve ser pra mim, eu acho que um dos primeiros chefes que a gente vai encontrar no jogo ali, parece um inimigo bem padrão ali, né, pelos teasers que a gente viu. Temos os Saurianos Rochosos, esses são animais de quatro patas, né, e eles estão todos encobertos por pedras, eles ficam em terras mais montanhosas ali, e eles podem ali ficar meio que camuflado, como se fingissem ser pedras, né, e o ponto fraco deles é no estômago, porque se você for parar pra perceber, eles possuem uma casca por cima, como se fossem realmente feitos de pedra por cima, mas por baixo, eles são bem moleguinhos, e é ali que você vai dar espadada nesses bichinhos, né, tem que ver como que vai fazer pra virar eles, primeiramente, né, vamos ver como é que vai ser. Temos aí os Picadores, Picador, vai tomar pi... Esses bichos aqui, eles são um tipo de Goblin, tá, diferenciado, eles são mais ágeis e agem em grupo, e tentam te dar emboscadas, tanto que você for perceber, eles são meio camuflados, então eles ficam escondidos, a princípio, em florestas, matagais, né, e eles vão ali te atacar, e fazer com você o que diz o nome ali, provavelmente, atacar em grupo, pegar em grupo, né, e fazer ali a união fazendo a força aí pra te destruir. Temos os Grifos, que são inimigos que apareceram bastante também, aí alguns teasers e algumas demos, eu acredito que seja um inimigo recorrente, talvez, ou que apareceu no começo, e é um inimigo voador, né, que tem ali cabeça de águia, corpo de leão, e ele pode te carregar, te pegar, tipo, você tá lutando com ele, te carregar pro alto, te jogar, você vai morrer, ou já vi casos que ele pegou, carregou a pessoa pra água, e a água é fatal, e aí a pessoa foi jogada na água, e simplesmente faleceu também, e é um inimigo que você pode montar nele, e meio que se locomover utilizando ele, eu não sei se você escolhe o caminho que tu vai, né, porque não tem locomoção no jogo, mas falaram que é possível, você utilizar o Grifo pra se locomover, se você conseguir escalar nele, e tem limite até a sua estamina durar também, senão você vai cair, vai falecer, né, temos os Undeads ali, os mortos-vivos, que são inimigos que foram reanimados, e eles aparecem geralmente na escuridão, né, eles ficam atacando, e também provavelmente aparecem em grupos ali, e são vulneráveis a fogo e ataque sagrado, então você encontra esse bicho aí, foguito neles, temos os Esqueletos, que são também inimigos que vagam perpetuamente aí, eles têm tipo uma espécie de maldição, que faz eles ficarem se movendo, e eles tendem a ser rápidos e ágeis, né, temos aí os Slimes, pois é, as Gosminhas, que ficam ali se arrastando por terrenos e tal, e eles dissolvem os inimigos que ficam no caminho, e os ataques físicos não funcionam, então você tem que ter um maguinho aí, um pão maguinho aí na sua pare, pra poder lidar com esses bichos aí, senão você vai passar sufoco, meus amigos, o Ogro, ele tem tipo um porte, né, de ciclope tamanho, só que eles são mais ágeis, e eles têm uma predileção por mulheres, né, então ele persegue mulheres ali, né, até conseguir capturá-las, então, ele é muito ágil, apesar dele ser rápido, ele pode dar voadoras, como a gente viu em alguns teasers, né, ele corre, ele dá voadora, te joga, é bem louco esse bicho aí, e eu não sei se aumenta a chance desse bicho te achar, se você tiver más palms femininos ali na sua pare, né, mas não sei, pode ser que isso aconteça, os golems, que são bichões aí, feitos de pedras, criaturas, criadas de forma artificial, e eles são feitos de uma estrutura de rocha, que você não consegue dar dano, né, então, tipo, eles são invulneráveis a ataques físicos e mágicos, só que eles possuem alguns pontos no corpo, né, que são tipo umas medalhas, que são a magia feita pra poder invocar esses golems, que é a forma de você destruir, então você tem que acertar esses pontos fracos aí, senão nada feito, você não vai causar nenhum tipo de dano, quimeiras, né, quimeiras são aquelas misturas clássicas das histórias, né, que retorna aí, cabeça de leão, rabo de cobra, cabeça de cabra também, né, então, é um bichão aí, mistureba, que, é, pode ser bem ali, é, devastador, quando te encontrar, ele pode te morder, lançar magia e te envenenar, é uma maravilha, é o combo da desgraça esse aqui, temos os saurianos, né, que são da família dos lagartos, que são a mesma família daquele outro que eu mostrei, que são feitos de pedra, né, só que, esses aqui, eles são mais lagartões mesmo, eles não tem aquela couraça de pedra por cima, eles ficam perto da água, e eles também utilizam armas e lanças, assim como os goblins, eles são armados, né, então você precisa derrotar eles, quebrando a cauda, você ataca, destrói a cauda deles, e aí você vai, é, fazer eles perderem a vontade de lutar, é tipo cortar o piu-piu do macho, véi, a cauda pra eles é honra, então já era, meu amigo, e temos as arpias, né, que são os inimigos voadores, que tem a cabeça parecida com humanas, esses bichos também podem te agarrar, te jogar assim como grifo, né, e eles tem gritos, entretanto, que hipnotizam e fazem você mimi, põem você a mimir no chão, e você, né, precisa aí tentar destruí-los, esse daqui pode ser um inimigo difícil, se você não tiver arqueiros ou magos na sua pare, porque eles vão ficar voando, e até eles descerem pra te atacar, vai ser um negócio provavelmente bem chato, né, temos os lobos, que são inimigos normais, são lobos, que andam em grupo, matilha, que vão pegar pra te morder, né, eles podem talvez ser ágeis ali, que, né, cachorros em jogos, são chatos, lupos em jogos, são chatos, então a gente tem o lobinho aí, que é clássico, né, temos o obo-goblins, que são uma classe superior ainda de goblins, né, acima da outra que a gente falou aqui, que eles tem uma estrutura mais desenvolvida, eles caçam a presa, utilizando movimentos mais estratégicos, e eles manuseiam armas, e utilizam armaduras bem interessantes aí, né, então eles podem ser muito fortes, e atacando em grupo, eles tendem a ser bem complicados, e juntando isso, a gente tem os goblins, que são os inimigos mais simples, né, que são burrinhos, é, eles se movem, um grupo, atacam ali, de qualquer forma você, e, eu acho que é um inimigo ali, pelo que a gente viu no X, bastante comum, do jogo também, nós vamos ter alguns inimigos, que não foram mencionados, mas que, provavelmente eles são inimigos, que a gente vai enfrentar, que um deles é a medusa, até porque a gente vai poder pegar a cabeça da medusa, então, ela vai ser um bicho, que a gente vai lutar durante o jogo, um boss, né, não sei se é um inimigo que vai ficar aparecendo, ou se aparece apenas uma vez, e outro, que é a Sphinx, né, que a Sphinx, que é aquele, bicho que aparece, que tem tipo, uns enigmas, que você tem que resolver, que eu acredito também, né, que ela vai ser, um inimigo que a gente vai, enfrentar aí, dentro do jogo, né, vai vir como um inimigo forte, ou talvez um chefe, principal, pra gente, mas basicamente, isso aqui são todos os inimigos, até agora, confirmados, dentro do jogo, né, e eu espero que vocês tenham gostado, como tá a animação de vocês, deixa aqui nos comentários, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima e tchau, tchau.